Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Um Bitcoin vai valer 1 milhão de dólares até 2030. Eu acredito nisso e não somente eu. Uma das gestoras de fundos mais respeitadas do mundo, Catwood, acredita que isso vai acontecer. O bilionário cofundador do PayPal, Peter Thiel, concorda com ela. Muitos outros bilionários como Elon Musk, Jack Dorsey e Mike Novogratz também acreditam que isso é possível. A ideia do Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares é baseada na escassez. Só vai haver 21 milhões de Bitcoins, mas levará mais de 100 anos para minerar todos os Bitcoins. A última moeda de Bitcoin será minerada no ano de 2140, mas mais de 90% do fornecimento total de Bitcoins já está em circulação. Ou seja, levará mais de um século para minerar apenas os outros 10%. Um fato interessante sobre o Bitcoin é que se todos os milionários do mundo decidissem comprar apenas um Bitcoin, eles não poderiam, porque não há Bitcoins suficientes para todos. De acordo com o relatório de riqueza global da UBS em 2024, existem aproximadamente 58 milhões de milionários em dólar no mundo, o que significa que cada milionário poderia comprar apenas um pouco mais de um terço de uma moeda de Bitcoin. E isso está errado, porque aproximadamente 20% do fornecimento total de Bitcoins já foi perdido para sempre. Cerca de 4 milhões de Bitcoins nunca serão recuperados, o que significa que o fornecimento real de Bitcoin está mais próximo de 17 milhões, tornando-o ainda mais escasso. Para o Bitcoin chegar em 1 milhão de dólares, precisaríamos de uma capitalização de mercado de cerca de 20 trilhões de dólares, uma multiplicação de cerca de 17 vezes no preço de 60 mil dólares que o Bitcoin está atualmente. Conseguir essa multiplicação em apenas 6 anos parece impossível, mas eu vou compartilhar com você 8 mercados que podem colocar dinheiro no Bitcoin e tornar isso uma realidade. Mas antes, de nada adianta você comprar Bitcoin e a corretora que você comprar falir e você perder tudo, igual aconteceu com a MT-GOX e a FTX. Para proteger o seu Bitcoin, você precisa de uma carteira física, como Ledger, Trezor, SafePal e SecoX. Essas carteiras mantêm o seu Bitcoin offline e você só consegue aprovar as transações fisicamente, por isso elas são muito mais confiáveis e seguras que carteiras online, como Metamask e Trust Wallet. E o melhor lugar para comprar essas carteiras físicas no Brasil é na Cashfort. E como o cripto na rotina é parceiro da Cashfort, você que é inscrito aqui do canal tem 5% de desconto com o cupom GABRIEL5. O link da Cashfort vai estar no comentário fixado. E agora, sem mais enrolação, vamos para o primeiro mercado, que é o mercado de remessas. O mercado tradicional de remessas internacionais é lento, caro e está fechado nos finais de semana. O Bitcoin funciona a todo momento, sendo o melhor sistema que temos para transferências internacionais. Se o Bitcoin conseguir capturar 50% do mercado de remessas, isso adicionaria aproximadamente 300 bilhões de dólares ao seu valor de mercado, ou 14 mil dólares por moeda. O segundo mercado são as moedas de mercados emergentes. Isso se refere ao que é chamado de oferta de dinheiro M2. Isso inclui todas as coisas como dinheiro, moedas físicas, conta corrente, conta de poupança, em outras palavras, dinheiro que é fácil de converter. E a parte emergente se refere a países que estão em transição de desenvolvimento para modernização. Um bom exemplo é o Rembis chinês, o Rublo russo, o Real brasileiro, Rupi indiana, esse tipo de moeda. Esse é o local onde o Bitcoin poderia ser uma boa reserva de valor. E se o Bitcoin conseguir 10% do mercado global aqui, isso adicionaria 2,8 trilhões de dólares, ou aproximadamente 133 mil dólares por moeda ao valor do Bitcoin. O terceiro é a rede de liquidação econômica. É onde os bancos enviam dinheiros entre si, e tudo isso acontece digitalmente. Mas em algum momento eles vão querer liquidar em uma moeda final, que geralmente é o dólar, mas não precisa ser o dólar, pode ser uma moeda digital como o Bitcoin. Se o Bitcoin conseguir 25% da participação de mercado aqui, isso adicionaria 3,8 trilhões de dólares, ou 181 mil dólares por moeda. Um quarto mercado é o tesouro de países, ou seja, as reservas de dinheiro de um país, o seu fundo de emergência. Se o Bitcoin conseguir apenas 1% do mercado global aqui, isso adicionaria mais 3,8 trilhões de dólares, ou 181 mil dólares por moeda. O quinto são os indivíduos de alta renda. Se essas pessoas tiverem 5% de seus investimentos em Bitcoin, isso adicionaria mais 4 trilhões de dólares ao valor de mercado do Bitcoin, ou aproximadamente 190 mil dólares por moeda. O sexto é o investimento institucional. São empresas como a BlackRock, e se apenas 2,5% de seus ativos estiverem em Bitcoin, isso adiciona mais 4,1 trilhões de dólares ao valor de mercado do Bitcoin, ou aproximadamente 196 mil dólares por moeda. Sétimo mercado são os títulos do tesouro corporativo, é onde as empresas levantam capital criando algum tipo de dívida. Se apenas 5% do seu dinheiro for mantido em Bitcoin, isso adiciona mais 4,2 trilhões de dólares ao valor de mercado do Bitcoin, ou aproximadamente 200 mil dólares a moeda. E finalmente, o oitavo é o ouro. Se o Bitcoin conseguir atingir metade do valor de mercado do ouro a 5,5 trilhões de dólares, isso adiciona mais 260 mil dólares ao valor do Bitcoin. Lógico que essas porcentagens, esses números, são muito subjetivos, mas pode acontecer. E algumas pessoas podem dizer que 20 trilhões de dólares é impossível porque é muito grande, mas ainda é muito menor que o valor global do mercado de ações, que é avaliado em cerca de 105 trilhões de dólares. Então, na minha opinião, não. Não é impossível o Bitcoin alcançar a marca de 20 trilhões de dólares em 6 anos. Muitas pessoas falavam que era impossível o Bitcoin atingir 1 trilhão de dólares e ultrapassar a prata, mas isso já aconteceu. E a grande questão é, você deve comprar Bitcoin antes da moeda atingir 1 milhão de dólares? Na minha opinião, sim, e eu estou acumulando o máximo que eu consigo. É muito louco pensar que as pessoas em 2017 estavam chateadas por comprar Bitcoin a 20 mil dólares e agora está a 60 mil dólares. Todos gostaríamos de poder comprar Bitcoin a 20 mil dólares novamente e eu acho que isso vai continuar acontecendo a cada ciclo. O preço que hoje é caro, amanhã será extremamente barato. Hoje as pessoas veem 60 mil dólares como um preço caro porque o topo é 70 mil, mas quando o Bitcoin estiver acima dos 100, as pessoas vão querer voltar no passado para poder comprar a 60 mil e não vão mais conseguir. Eu não acredito que o Bitcoin vai substituir o sistema bancário, substituir o dólar e substituir o ouro até 2030. E ele também não precisa. Tudo que o Bitcoin precisa é de uma pequena participação de mercado de algumas indústrias diferentes e isso já vem acontecendo. Várias indústrias já estão migrando parte do seu dinheiro para o Bitcoin. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Bitcoin vai valer 1 milhão de dólares até 2030? Comenta abaixo. Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado.